O que você quer saber sobre a literatura fantástica? E aí, tudo fantástico com você? Esse vídeo aqui é vídeo de estreia de quadro novo aqui do canal Fantástico Cursos, que tem como propósito responder as suas dúvidas, suas inquietações, suas questões sobre esse universo da fantasia, do gótico, do horror, da ficção científica e do weird. Por quê? Porque, principalmente depois que o canal passou de 10 mil inscritos, cada vez mais o YouTube vem recomendando o canal, vem chegando gente nova, gente nova que vai maratonando os vídeos anteriores, já tem mais de 400 vídeos aqui no canal, e aí vão colocando questões diversas. E também tem as perguntas dos inscritos e inscritas atuais, que, a cada vídeo que vai sendo colocado, também vão colocando suas questões. Então, isso vai criando volume de perguntas, que vem tomando mais tempo meu, e até eu pensei, por que não unir o útil ao agradável? Por que não também pensar numa forma de estreitar os laços com você, que está aqui sempre prestigiando os vídeos do canal? Então, ao invés de eu tirar um dia para pôr dias para poder ficar respondendo, melhor eu pegar as perguntas e aí responder no domingo. Então, no domingo, esse que é o propósito desse quadro, no domingo eu vou responder as questões que vão sendo colocadas no canal, tá? Então, lembre-se, esse vídeo aqui é de estreia. Então, já coloca aqui embaixo o que você quer saber sobre literatura fantástica. seja para você que quer escrever, seja para você que quer pesquisar, seja para você que quer lecionar, usar isso em sala de aula, tá? Lembrando, e principalmente, por quê? Quem já tem acesso, quem já está dentro do sistema, dos cursos do Fantástico Cursos, seja o Secando Vampiros, seja o que o Monstro Mostra, e principalmente no Como Criar Histórias que Vendem, e eu falo principalmente porque nesse processo de escrita criativa do Como Criar Histórias que Vendem, Angústias surgem com mais recorrência. Então, esses alunos e alunas têm acesso direto comigo sete dias por semana, tá? A qualquer momento. Então, mas quem não está, tem que esperar os vídeos saírem para poder postar as suas perguntas, tá? Então, nesse preço eu proposto aqui desse quadro. O que você quer saber sobre o Fantástico? Deixa a sua pergunta aí embaixo, que aí no próximo domingo eu vou responder as perguntas colocadas, e dessa forma a gente vai poder ter um maior diálogo, contato mais próximo sobre essas questões, beleza? Então, além disso, fica sempre o convite para você entrar nas redes do Fantástico Cursos e também no canal do Telegram. Telegram é muito melhor que o WhatsApp. No Telegram você tem acesso às imagens, às postais anteriores, à sua entrada no grupo, coisa que o WhatsApp não tem. E também nesse grupo eu vou te passar as dicas, eventos, acontecimentos do universo da literatura fantástica sem extensão de saco, sem spam, sem corujinha dando boa noite, sem beijafrô dando bom dia. É um canal de divulgação do Fantástico com informações selecionadas para você, tá? Então, se você quer receber informações do Fantástico Cursos no seu smartphone, fica o convite para entrar no canal Fantástico Cursos no Telegram. Além também das outras redes sociais, como o Instagram, que também vem crescendo consideravelmente, além também do Facebook e do Twitter, show? Então, coloca aí embaixo, se você gostar do quadro, esse quadro fica, se você não gostar do quadro, depois o quadro vai sair, tá? A questão é testar. Então, deixe sua pergunta aí, que no próximo domingo eu já faço essa seleção e faço as respostas para você, pessoa fantástica, beleza? Então, muito obrigado a você, videozinho curto para dar esse recado. Tenha uma excelente semana, uma semana fantástica. A gente se vê na próxima.